Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Donos da Bola, muito boa tarde, só se for pra vocês, que vocês estão enchendo o meu saco, desde ontem no Instagram, no Getúlio Underline Vagas, me perguntam o que eu já recebi de suco no Instagram, tô cheio de suco ali, Lacerda me deu suco, você que me deu suco, vocês pegam o suco de vocês e bebam, tá? Eu hein, povo chato meu irmão, gosta de perturbar meu juízo, é, vamos falar né, tem que fazer o programa, somos muito bem pagos para isso, estou bem, estou recuperado, pelo menos da minha gripe, da minha sinusite, constipação, nariz um pouquinho entupido, vocês vão entender a fala um pouquinho fanha, mas o meu coração está chorando nesse momento, meu coração chora lágrimas de sangue, o perdeu por aquele time marromeno do Del Valle, que é o que me dói mais, Márcio Lacerda estava perturbando a gente lá de manhã, porque o time dele não ganha nada, desde que ele era criança, então ele tem que sacanear com a vitória dos outros, sabe aquela expressão, tananã com o tananã dos outros? Sim, é ele, e aí rapaz, me perturbou tanto nessa manhã que ele me deu uma garrafa de dois litros de suco, mas você vai dormir Lacerda, vai arrumar o que fazer, vai trabalhar, vai levar a louça rapaz, eu hein, mala sem alça, aí vocês estão rindo né, porque no chat, não existe lugar no planeta que tenha mais antes do que o chat do band, do band news não, do donos da bola, da band RJ, se eu entrar agora, vai tá, mas tanto, mas tanto, se eu entrar agora vai ter um monte de ante lá, vai ter chiquinho, ó, band RJ, um monte de gente assistindo, entrei, olha lá, a culpa é do GV, a culpa é minha agora, eu pego o pênalti agora, agora, olha lá, chora mais GV, tá ótimo o Flamengo, mantém a Luiz Castro, o Flamengo, mantém a Vitor Pereira, ah, feliz aniversário pro Tiago Gatoso, que tá fazendo aniversário hoje, ouvinte Platinum, da Band News FM, aqui na TV também, aliás, foi ele que fez uma montagem linda, não foi Bebel? Um desenho lindo, fez um desenho lindo das nossas fotos no Sambódromo, tipo umas caricaturas, e mandou pra Bebel também, mandou pra mim, Tiagão, beijo pra você, estamos esperando o dia que seu papai puder te trazer aqui pra conhecer a gente, tá bom? E eu vou precisar desse chat aqui, GV Braço de Jacaré, GV Mão de Alface, Chora Mais GV, GV Cheirinho, GV Só Bebe Suco a partir de agora, Fica VP, GV A Culpa É Sua, porque se estivesse lá nem nos pênaltis tinha ido, isso é verdade, vocês vão dormir, serve o GV Vovó, GV Flaprés, Sandro Lima, um beijo pra você, melhor trocar de canal então, que hoje faz certo também, GV A Culpa É Sua, Santos Muralhão, bom, Vamos começar o programa, né? Fazer o quê? E não vem falando de Muralhão não, que a expressão é GV Zou, tá? Você que acompanha com a gente pelo YouTube da Band Rio, e hoje tem gente pra DEDEL, a enquete tá na tela, preciso que vocês votem, preciso que vocês deem lá aqui na nossa live também, pô, se não também só quer ver de graça também, não paga nada pra ver no YouTube, já deve estar usando a internet do vizinho, e não vai dar nem um like no coraçãozinho lá no... Qual o nome daquilo assim? Joinha, né? Like, é? Mamão, mó firme, jóinha, jóinha. Vai lá no jóinha. Bota na tela que o nariz começou a entupir de novo. De quem é... Ih, rapaz, tá o Ebete Riche criando que é uma polêmica. De quem é a culpa pelos três títulos perdidos, quer que eu lembre vocês? Palmeiras, final da Supercopa do Brasil, Betanão, Aurilal, e quase que toma o Paulo Alho também, e agora pro time do Del Valle, que o time do Aurilal é de 50 vezes melhor que o Del Valle, mas mais de 200 vezes. Bom, e, rapaz, tem até três opções hoje, João. Diretoria, Vitor Pereira, jogadores. Eu faria uma outra assim, todas as opções acima. Mas como não tem, meu nariz começou a entupir real de novo. Flávio Flamengo, muito boa tarde. Se eu tenho um remédio pra dizer que eu tenho um Vick Vaporub aí, vamos providenciar isso aí. Vamos lá? Vamos lá, então, né? É, já que não tem a opção os três, eu fico com a diretoria. Eu fico com a diretoria pelo simples motivo de ter trocado o Dorival Júnior, sem mais nem menos, às vésperas do Mundial de Clubes, pelo fato de ter dado vários dias de folga pra esses jogadores, sabendo que no início da temporada o Flamengo teria três decisões pela frente, ainda tem a quarta, que é o Campeonato Carioca. Então, eu acho que a escolha pelo Vitor Pereira e os problemas que a gente vê dos jogadores dentro de campo, tudo isso acontece pelas escolhas da diretoria. Então, o meu voto vai na diretoria do Flamengo, que precisa botar cara. Não adianta se esconder e só aparecer quando ganhar título, não. Quando ganhar título, tu quer até levantar a taça. Tem que botar cara. Até alguns, não todos, não todos. Até porque uns já são campeões há muito tempo. Há algum tempo ganham títulos no Flamengo. Agora tem uns que pegam a taça até na frente do jogador. É, é isso aí. Vou te dar os parabéns. Por quê? Porque você falou o que precisa ser falado. Eu sei que muita gente tem receio de falar, mas como a gente tem a ficha limpa, e a gente nunca falta com respeito com ninguém, muito pelo contrário, a gente vai falar daqui a pouco de pior, a gente vai falar do Santos aqui, a gente vai falar do Pedro, que teve um jogo ruim, mas não existe caça às bruxas. Nesse programa aqui, nesse estúdio que vem de Massas Cansets, enquanto a gente estiver aqui, não tem caça às bruxas, não tem desrespeito, muito pelo contrário. A gente sacaneia, a gente sacaneada, já tomei tantos Del Valle que me deram ali, uva, maracujá, laranja, tô com azia danada aqui já, tive um estômago azia aí também pra me ajudar. E é isso. Pode ter jogador, pode ter vitor, mas se a tua opinião começou lá atrás com essa troca, aqui ninguém entendeu? Com todo o respeito do mundo, é a tua opinião e pimba. E se você acha que a gente tem que botar a cara com todo o respeito, botar a cara e tem que falar nesse momento. Porque aqui, cara, é isso. Da mesma forma que a gente fala, a gente joga pro alto, a gente tem que falar as verdades também. Já apertei sua mão, não vou aí de novo, não posso não, que eu tô me poupando. Estou em recuperação. Me deram até muita vitamina C com esses sucos aí hoje. Boa tarde, João Lídio. Então, na sua opinião, a derrota aí, a perda dos três títulos cai na conta. Da diretoria, do Vitor Pereira, ou dos jogadores? Boa, vou acompanhar. Boa tarde, Vê. Boa tarde, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês, mas num cenário ruim pra torcida do Flamengo. E pra mim também, a diretoria, acompanho o relator, acompanho o Flávio. Pelo seguinte motivo, a escolha do Vitor Pereira é uma escolha da diretoria. A escolha de mandar o Dorival Júnior embora também é da diretoria. A questão do planejamento. 60 dias de férias. O planejamento muito mal feito, sabendo que tinha mundial de clubes. Uma coisa é você ter um calendário espaçado, você só vai disputar títulos lá pra abril, que é o caso, por exemplo, do Fluminense. O Fluminense só vai disputar um título agora em abril. Perfeito. Que é o do Campeonato Carioca. Perfeito. Você sabia que tinha no calendário três títulos com possibilidade de você ganhar. O Mundial era muito difícil ganhar do Real Madrid? Era. Mas chegar a final do Mundial era uma obrigação do Flamengo. Eu concordo. E não conseguiu. Então, essa conta, quem tem que pagar é a diretoria do Flamengo. Muito bem. Olha, vocês não são fáceis. Por quê? O YouTube começa a engrenar do Dons da Bola conforme o programa vai... A galera vai chegando. Não tem... Quatro minutos de programa, seis, já tá aqui... Vocês não são fáceis. A maioria me sacaneando. Diego Ferreira, Bruno Ripardo, Thierry Harry, Bruno Ripardo, Pericles, Vitor Nascimento, Alan de Sá, Jean Fernandes, Monteiro 28, Felipe Vieira, Everson Vaz. Obrigado, galera. A todo mundo sacaneando a gente. O Pericles é Platinum também. Platinum. É o Platinum, né? A gente tá sempre feliz. A galera tá bolada com a diretoria ali pra caramba. A galera tá muito bolada com a diretoria. A gente vai falar muito sobre isso, tá? Tati Tavares, pé de geladeira. Tati não viu a final ainda, você é campeão, já viu a final? Quando é a Tati que faz, sabe o Olaf? Gosto de abraços quentinhos. Vai aqui, ó. No pé da Tati. Sabe essas meias que você tem? Vou fazer a meia de lã de cabra do Himalaia e vou botar no pé da Tati. Teve lá. Beijo, Tati. E conta pra gente como é que foi. Noite de decisão da Recopa Sul-Americana. Mais de 70 mil pessoas no Maracanã. O recorde de público entre clubes desde a Copa de 2014. Mosaico em comemoração ao aniversário do Reisico. E chuva, muita chuva. Na desvantagem, depois de ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, o Flamengo foi pra cima. A primeira chance clara foi com Pedro, só que estava impedido. Os donos da casa sufocavam os equatorianos. Nesse lance, bate e rebate na área e a bola ficou viva para Thiago Maia. O volante foi travado. Gabigol também teve a chance. Caicedo evitou. O camisa 10 ainda reclamou de mão na jogada. O VAR analisou e mandou seguir. Logo depois, foi a vez de Arrascaeta cobrar a falta. Fabrício Bruno de cabeça arriscou. Davi Luiz ainda deixou pra Thiago Maia, que parou na trave. E estava difícil da bola entrar. Olha aí. Na sequência, o capitão Everton Ribeiro lançou para Ayrton Lucas, que de cabeça acertou o travessão. O Flamengo não desistiu. Gabigol serviu varela. Por pouco, não abriu o placar. Depois, Everton Ribeiro achou a Arrascaeta livre. O Uruguaio cabeceou para fora. O português fez algumas trocas. Não fizeram tanto efeito. O time ameaçava pouco. Davi Luiz até chegou perto de balançar a rede. No último minuto, quando tudo parecia definido e a torcida já protestava, Arrascaeta surgiu como herói. Recebeu de Cebolinha e levou o jogo para a prorrogação. Primeiro gol dele em 2023. Injeção de ânimo no Maracanã. Mais 30 minutos e o desempenho não melhorou. O garoto Matheus Gonçalves, que entrou no segundo tempo, foi o único que levou o perigo. Os equatorianos conseguiram administrar o placar. A decisão foi para os pênaltis. O uruguaio Arrascaeta foi o primeiro a bater. E de herói, foi a vilão. Ramírez defendeu a cobrança. O time visitante teve 100% de aproveitamento. Landazuri bateu o último. Independente Del Valle, campeão da Recopa Sul-Americana. Essa é a terceira chance de título que o Flamengo desperdiça nessa temporada. A equipe já tinha sido vice da Supercopa do Brasil diante do Palmeiras e ficou apenas com o terceiro lugar no Mundial de Clubes. O momento é turbulento para o técnico Vitor Pereira, que tem mais uma prova de fogo domingo. Vai enfrentar o Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca aqui no Maracanã. Não desejaríamos ter começado desta forma. Desejaríamos ter começado com títulos. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que está muito no início. Os dois últimos jogos, com todo o elenco praticamente, é jogar, não é? Deram sinais claros, sinais claros, de um grupo que está unido, que quer jogar um futebol agressivo, que quer jogar um futebol de qualidade, um grupo que está alinhado. Este é um trabalho que nem dois meses tem, que está no início. Não é como começa, é como acaba. Às vezes tem time que se encaixa muito mais rápido que outros. A gente está entendendo muito bem o que ele quer. Então, cabe a todos nós também ter a responsabilidade de dar o melhor a cada jogo. Eu tenho dificuldade. A gente sabe tudo o que tinha para fazer. Entramos, demos a vida, corremos. Fizemos um excelente jogo, na minha opinião, e não conseguimos ganhar. Três chances de títulos que a gente acabou deixando passar. Não começamos bem, mas acredito que, como o ministro falou, encontramos um caminho, e só a gente pode reverter isso. Até o clássico de domingo, diante do Cruz Maltino, os dias serão tensos no Ninho do Urubu. E eu, sinceramente, acredito que esta equipa vai dar muitas alegrias aos adeptos. Vai jogar um futebol consistente, futebol de qualidade, agressivo, com este espírito de grupo e alinhados também com o sentimento da torcida, naturalmente, compreendendo que todos nós, hoje, é um dia triste. Estamos tristes, estamos frustrados com o resultado. Bom, muito obrigado, Jairo Gomes. GV, suco, Del Valle é bom para desentupir o nariz, você que está voltando de gripe. Obrigado. Aliás, muita mensagem legal quando o Flávio falou ontem, né? Sim, sim. Eu falo que a Bebel tomou a chave do carro porque eu queria vir torcindo e espirrando. Ela falou, vai descansar, Getúlio. Muita mensagem legal da galera, obrigado. Agora, o que tem de mensagem aqui me sacaneando é piada. Teve alguém que falou, GV vai fazer um novo filme, O Código da Vice. Porque já está colecionando. Vocês são muito sacando. mas não tem problema, não. Leonardo Gomes, GV, liga para a sogra do Vitor Pereira aí. Não tem o telefone dela. Aliás, tem um vídeo da Ivete, você viu? Não. Que o Trairagem, o Daniel lá de São Gonçalves, beijo para o Dani, que é dono da página Trairagem, que a Ivete é uma música dela que é assim, eu estou sentindo uma coisa, eu estou sentindo uma coisa, e começa a dançar. Aí fala, a sogra do Vitor Pereira depois do jogo. Tipo, está sentindo uma coisa, daqui a pouco já vai embora. Agora, vamos ao que interessa, a Flávia Médola. Aqui no chat, que hoje eu estou ativo aqui, estou internauta, a galera está falando o seguinte, esse gol, no apagar das luzes, aos 51 minutos do segundo tempo, quase, escondeu uma pífia, como diria o Mauro César, ou péssima, atuação do Flamengo no segundo tempo, que não conseguiu vencer o time limitado, como o Del Valle. O senhor concorda? Concordo, assino embaixo. algumas coisas que me trouxeram uma reflexão. A dificuldade que o Flamengo teve para fazer um gol nesse time em 180 minutos, uma dificuldade que, assim, se a gente pega para ver o time do ano passado, não existia. O Flamengo criava muitas oportunidades, mas sempre fazia, sempre marcava. Não foi assim contra o Del Valle ontem, não foi assim contra o Del Valle na terça-feira passada. É aquilo que a gente falou, principalmente no segundo tempo, um time fazendo muita força para jogar. Nada era natural, não tinha um entrosamento dos jogadores, as mudanças. Achei que o Everton, o Cebolinha entrou bem, achei que o Matheus Gonçalves entrou bem, até o Gerson também, não achei que foi mal, não. Mas falta química, falta o olhar um do outro, de saber onde o outro vai estar na hora de dar o passe. O Flamengo perdeu toda essa química que existia, parece que não existe mais nesse time. E aí fica uma coisa muito mecânica. O Flamengo se torna muito mecânico. Como é que você vai ser mecânico tendo esses quatro jogadores na frente? Não dá. Tem que ser uma coisa mais solta, uma coisa mais leve. E eu acho que é isso que o Vitor Pereira está buscando e ainda não conseguiu encontrar. Você sabe o que me chamou a atenção, Flávio? Eu já vou te chamar para a conversa porque eu quero aquela analogia do senhor da rádio de manhã. Sabe o que me parece, Flávio? O Matheus Gonçalves, que é um menino que tem 17 anos, sim. Foi o cara que mais chamou a atenção de todo mundo nos 90, mais de prorrogação. Que era o único que pegava e falava dá aqui. O Everton fez isso no primeiro tempo, mas num contra um. E ele não está nem aí com os caras que têm 2 metros e 30 anos. Tá. E aí quando a gente vê isso, a gente fala, pô, mas peraí, por que não é assim desde o início com os caras que estão saindo e iniciando ali? Então, e outra, esse moleque é diferente, hein? Diferente. Esse moleque é diferente? Eu falei, eu fiz uma postagem no meu Twitter, já tem um tempo, foi num dos primeiros jogos dele pelo profissional. Eu falei, a capacidade que o Matheus Gonçalves tem, ela é muito grande. E o tamanho da personalidade que ele tem é o tamanho do futebol que ele tem. Ele só tem 17 anos. Ontem, indo pra dentro, discutindo com o equatoriano, não estava nem aí quem estava do outro lado, driblando. é o jogador, é o típico jogador que a torcida principalmente gosta muito. Que é o jogador que não tem medo de errar. É o jogador que arrisca o drible, que arrisca a finalização, que briga quando tem que brigar. Então, assim, acho que do jogo que a gente pode dividir em duas partes, um primeiro tempo muito bom do Flamengo, talvez o melhor primeiro tempo do Flamengo do Vitor Pereira, depois um segundo tempo muito ruim, tanto que a gente vê nos maiores momentos, a única chance do segundo tempo é a cabeça do Davi Luiz com 91 minutos. 46 segundos. E foi uma falha grosseira das águas, né? Entendeu? Não foi uma criação. Gente, eu vou falar um número para vocês aqui, vocês não vão acreditar. É porque o pessoal já deve ter visto na internet, você já deve ter visto também, o João, eu falei para ele. Você sabe quantos cruzamentos o Flamengo fez ontem? Foi 59, não foi isso? Não. Clebão, sabe quantos cruzamentos o Flamengo fez ontem? Não. 71 cruzamentos. Não, você não entendeu errado não. 7 e 1. Tipo aquele amigo teu, aquele amigo nosso. 71 cruzamentos a área o Flamengo fez ontem em 90 mais 30, que dá 120 minutos. João Lídio, o senhor pode, por gentileza, trazer a sua analogia e depois falar sobre o porquê de ser tanto cruzamento assim? Uma analogia que a gente estava batendo papo em relação a Rascaeta. Ele mesmo deu uma declaração dizendo que está abaixo do que ele pode oferecer ao Flamengo, abaixo do que ele joga e a gente sabe que ele joga muita bola. Fisicamente, ele deixa a desejar. Está na hora do Flamengo parar de fazer com a Rascaeta, o que muita gente faz, eu já fiz, você já fez, está lá com o seu carro, aí dá um probleminha no vidro. Ih, faço direto, gatilho? Aí você faz aquele MacGyver, sabe? Aquela gambiarra. Isso, você vai lá e fala assim, pô, a manivela está ruim e tal, beleza. Fizemos a manivela na cortina agora. É isso, aí você levanta com a mão mesmo, viu, não tem problema. Com penceana. Ah, mas eu arrumo aqui, não tem problema, eu passo um pouquinho mais forte. Deu um problema, cara, está na hora de pegar o Rascaeta e botar dentro da oficina. Ele tem que parar, ele tem que voltar a ser o Rascaeta fisicamente como ele era quando ele decidia jogos, porque ele estando 70%, ele ainda decide jogos num lance ali ou aqui, como aconteceu ontem. Foi numa jogada individual, ele foi lá e empurrou a bola para o gol. Mas é muito pouco tirar do Rascaeta só 70% se você pode encostar ele um pouquinho, recuperá-lo fisicamente, ver se a pulbalgia tem condição de ser tratada de maneira rápida ou não e dar mais ou menos o que o Flamengo está fazendo com o Rodrigo Caio. Tendo paciência com o Rodrigo Caio, esperando o tempo do Rodrigo Caio, faça isso com o Rascaeta. Você já perdeu os três títulos, Flamengo. Os mais importantes da temporada, que era o Mundial, não o Supercopa e o RECOP, mas o Mundial, que era muito importante, o Flamengo já perdeu. Agora, é muito pouco para o Flamengo com o investimento que tem contra um time que era... Porque a gente vai falar aquela frase que a gente sempre desrespeita depois, com todo o respeito. Com todo o respeito. Mas com todo o respeito, o time do Independiente de Leuvalho é muito fraco. E se fosse melhor, o Flamengo estava em maus lençóis. Lá em Quito. Lá em Quito. Lá em Quito já tinha acabado. Ô, João, eu vou falar de experiência pessoal. Eu nunca tive esse nível de pulbalgia, mas o pulbalgia vem por conta de campo duro, chuteira de Tarras, o goleiro sempre usava trava alta, então eu já tive problemas no público. E ele... Olha como ele sai mancando. E ele dói quando você acelera, freia, que você tem que forçar, ou faz uma batida. O Rasca joga ali, movimentando, dá toquinho da lençóis. No pênalti, você vê que ele dá uma chapada forte, aquela contração rápida que a gente chama. É diferente de você dar uma cavadinha, ou você ajeita o corpo e dá uma batidinha. Você tem que dar aquela... Porque ele bateu forte. Foi defesa o pênalti dele. Foi defesa. Ó, é pancada lá. Pimba! Ele bateu... De repente, se ele tá confortável no adutor, que a pulbalgia reflete diretamente no adutor, é tiradinha. Você vê que ele tenta meter até meio de peito de pé pra dar uma pancada. Ó, pimba! E na hora ele sente, tá claro que ele tá no sacrifício. Então assim, o Flamengo precisa realmente resolver esse problema dele porque ele faz muita falta. Precisa a gente guardar. Agora a gente chegou num ponto. 5% é muito pouco, né? 5% de qualquer coisa é muito pouco, né? Então até coisa recorda 10%, tudo é 10%, 15%, 20%. 5% é muito pouco, né? Muito. Eu vou pedir pra botar arte na tela antes da gente mostrar os lances. Herbert Rich, por gentileza. O João Lídio, então fez esse levantamento aí. Desde que o Santos chegou ao Flamengo, foram 18 cobranças. 15 convertidas. Aí o senhor de casa vai falar assim, ah, mas pegou 3. Não, calma, jovem. Um chute foi no travessão, um chute foi pra fora e apenas uma defesa. Vou até sair da frente pra vocês darem print aí pra mandar no grupo. o aproveitamento. Ó, esse é o momento de você dar print. Printa e manda no seu grupo do WhatsApp, posta e marca a gente, que a gente reposta a todo mundo. Esse é o momento do senhor e da senhora printar. Aperta o botão de home e o botão de travar o telefone. No meu, no seu, não sei como é que faz. Deve ter outro jeito também. Tem um que você passa a mão assim, ele também... Tá cheio de funcionalidades agora. Tem um negócio de Moto X, tem um negócio de Samsung, um negócio de telefone. Bom, Flávio Amêndola. Eu vou ser repetitivo, Gevira. Só um negócio de... Claro. Mandei os números do Diego Alves pro João. 44%. Diego Alves. Diego Alves, 44%. Não tem nada a ver. Que aquela arredondada é tipo a cada um, a dois pênaltis ele pega um. É. Como se fosse isso. Enfim, depois eu desabafo. Deixa o Flávio. Eu acho que eu vou começar falando, fazendo uma comparação. Sei que muita gente não gosta de comparação, mas a minha comparação é a seguinte, o Santos no auge com o Diego Alves no auge, Diego Alves é muito mais goleiro. Mas muito. Muito mais goleiro, muito mais decisivo. E eu vou voltar a falar aqui o que eu falei desde o momento em que o Santos chegou ao Flamengo, que pagou mais de 10 milhões de reais no Santos. Tem algumas pessoas que acham, que tem a opinião de que o Santos já se pagou pelo que ele fez no final do ano passado. Eu respeito, mas eu discordo. Não dá pra você pegar um recorte de dois, três, quatro meses e você usar pra toda a passagem dele pelo Flamengo. Em 2023, ele já falhou em alguns momentos decisivos. E aí, nada contra a pessoa Santos, eu sei, de pessoas internas, que ele é uma pessoa muito querida dentro do Flamengo, que ajuda muita gente dentro do clube, mas no campo e bola, ele tá devendo. Ele não está devendo de hoje. E isso, a culpa dele estar devendo, não é só dele não. Não é só do Vitor Pereira não. É da diretoria. E por que é da diretoria? Porque o Rossi, que já tem um pré-contrato assinado com o Flamengo pro meio do ano, deveria ter chegado antes. Ah, mas quem diz que ele vai ser titular? Ninguém falou que ele vai ser titular, mas ia existir uma competição no gol do Flamengo. E não existe competição no gol do Flamengo, não existe competição na zaga do Flamengo, não existe competição no meio-campo do Flamengo e muito menos no ataque do Flamengo. Então tá todo mundo muito confortável. Porque sabe que vai olhar pro banco, vai ver jogadores que tem qualidade, claro que tem qualidade, mas a grande maioria tá no banco de reservas e não entra pro time titular. Então eu acho que muito se fala de reformulação, eu acho que essa reformulação tem que começar dentro do próprio elenco, dentro do próprio time titular. E isso cabe ao treinador que precisa ser respaldado pela diretoria. Não adianta a gente aqui ficar falando ah, o Vitor Pereira tem que cair, o Vitor Pereira é isso, é aquilo. Se a diretoria não chegar, não for a público através do Marcos Braz, através do Landim, do Spindle, seja lá quem for, e falar, o Vitor Pereira é o nosso treinador, ele vai permanecer, as pessoas vão continuar comentando, vão continuar falando sobre uma possível demissão dele. Então a diretoria tem que sair um pouco de trás da cortina e parecer um pular um pouco pra frente. Porque o torcedor do Flamengo que ontem foi ao Maracanã, mais de 70 mil pessoas, é quem sofre. Quem tá lá dentro de campo, quem tá lá fora do campo, quem tá lá no ar-condicionado, tá tranquilo. Mas o torcedor que deixa de pagar comida, torcedor que deixa de ir pra um lazer, vai pro estádio pra apoiar o time e tem isso em troca. É, e assim, deixa eu reiterar isso toda vez, porque vocês, às vezes, vocês são meio totóquio, né? Principalmente a galera do chat do YouTube, que é a minha galera que eu defendo sempre. Às vezes, né, passa do limite, eu falo, não, não bloqueia não, deixa aí, porque eu sei que é a galera que tá ali. Mas assim, vamos reiterar, a gente tá enumerando desde meio dia os problemas do Flamengo. Flávio trouxe aqui diretoria, falamos do Vitor Pereira, estamos no tema Santos, falamos do Arrascaeta, porque aí fica uma galera meio desocupada, sem ter o que fazer, atacando. Não que eu tenha que responder vocês pra defender os moleques que eles não precisam disso, que são pessoas de bem. A culpa agora é do Santos, não, não, mas também é, porque não é goleiro, com todo respeito, eu joguei lá no ABC, eu joguei no Bangu, eu joguei no Boa Fista, esses caras de 18 piais, tu não vai pegar, talvez, se bem que eu no Boa Fista eu peguei 4 no Carioca, pode pesquisar aí, 3 ou 4, Fred, Felipe Bastos, teve mais um, de time grande. Ferreira? Ferreira bateu pra fora. Mas vamos falar que fui eu, peguei também, no Scout. Entrou o Caxias. É, no Banguzinho também, no Duque de Caxias também, peguei o do, não me lembro, mas peguei, do Ronaldo Beni, peguei, era um campo especial para goleiros especiais. Peguei 8, pena, mas falando sério, é, um goleiro de Flamengo, não pode ter só 5%, João. Muito pouco. Não pode, porque tem que ganhar 3 pontos, olha o Fábio, olha o Cássio, olha o Rogério Senna quando jogava, olha o Júlio César, olha o Bruno do Flamengo, olha o Felipe do Flamengo, o próprio Diegão era bom em pênalti. E, tô falando de Flamengo, olha se você for pro Vasco, o Thiago, o Vasco não caiu, o Vasco não ficou na Série B por conta do Thiago na reta final. Ah, GV, mas ele falhou em alguns jogos. Mas aí tá na conta também, gente, que falhar faz parte. Agora o Thiago contra o Sampaio Correia e no último jogo que eu não me lembro quem foi. Ituano. Ituano fez dois milagres. É isso que a gente tá falando. É goleiro de 3 pontos, goleiro de título. É, 5% é menos que cashback agora, né, GV? É, nem sei, mas é. Não é nada, tipo, e a situação, GV, é o seguinte, ninguém tá dizendo que ele é vilão na noite de ontem, mas ele podia ser herói. Tem uma diferença nisso daí. Não é questão, ah, pô, o cara foi o alvo, o vilão ali, o Flamengo perdeu por causa dele, como aconteceu também por causa dele contra o Al-Rilau, que ele teve culpa direta nos gols, enfim. Ontem não aconteceu isso, não foi culpa direta, mas ele teve a chance de se redimir diante do torcedor. Como é que foi o gol lá? Fazendo, foi, ele poderia pegar, foi aquela cabeçada entre os zagueiros que dava pra buscar. Era uma bola defensável, gente. Era difícil, mas dava pra buscar. Ninguém tá falando que é caça às bruxas que a gente não faz isso nesse programa. Mas o gol de lá era uma bola defensável, como era a cabeçada do menino, a chapada do Gabriel Menino. Como o primeiro pênalti de ontem era defensável, tanto é que ele chega na bola. Olha a diferença do menino lá do, do Del Valle pra ele. Olha a explosão. E o chute do Arrascaeta é muito mais forte do que o Equatoriano. Mas enfim, a questão é, o Santos hoje deve, pelo que se espera dele, gente, a gente tá falando que o Santos era um goleiro de um nível que fez o Flamengo desembolsar a grana que desembolsou. Não é um goleiro escanteado. Ele é campeão da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. Faltava ele, inclusive, a Recopa, que era o que ele queria. Campeão Olímpico com a seleção. Campeão Olímpico com a seleção brasileira. Só que 5% é muito pouco. Se você perguntar pro Santos, Santos, o que você acha do seu rendimento e aproveitamento na cobrança de pênalti? Ele vai dizer, tá baixo. Eu duvido que ele vai falar, não, tô tranquilão com 5%. É, tô bem, tô feliz. Pra mim, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Até porque no Atlético Paranaense ele pegava pênalti. Exato. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians sem o Santos pegar um pênalti. É uma bola no travessão do Fagner, uma bola pra fora do Matheus. Isso aí. O Santos não pegou a bola. O Flamengo foi campeão na penalidade sem ele fazer o que se espera de um goleiro nos pênaltis. E ainda mais hoje em dia, GV. A tecnologia faz com que o goleiro tenha um percentual maior do que na década de 90. Então, mas a tecnologia te ajuda porque ele pega e compila probabilidade, possibilidade. O Santos errou todos os cantos. É isso. Ele foi em alguns. Não. Ele foi em alguns. Só o primeiro. Na primeira ele erra e depois não. Acho que ele foi em dois. Um foi no meio e dois em... Tem um cara que tá falando aqui no chat, não vou lembrar o nome porque tem muita gente. Santos tragou o Rob, só corta pra direita. O pessoal tá falando do Rob, aquela brincadeira. Pô, do meio, Júlio César cansou de pegar com o pé. O Flamengo perdeu um agora que alguém pegou com o pé. O Flamengo perdeu alguma disputa de pênalti agora que bateu no meio? O Brasil. O Brasil perdeu. Ah, não. O Flamengo perdeu a Copa do Brasil pro Cruzeiro. O Fábio pegou do Diego. O Fábio pegou com o pé. Não, a Croácia também. O Elan pegou com o pé. Isso mesmo. No meio do gol. A defesa do goleiro, o Vitor lá, que ele virou contra o Dino. Riásco, os poucos. Jogou no Vasco depois. É com o pé. Grande Riásco. Mais ou menos, né? O Vasco não sente falta dele. Mas fazia a dança da miroca. É, e fazia gol contra o Flamengo também. Você sabe fazer a dança da miroca? Não sei. O Bernardo sabe. Eu já vi. Ele fez já, inclusive, nesse estúdio. Ele, inclusive, fazia um negócio que ele tá com uma barriguinha assim de vermezinho, né? É um negócio aquele doce. Aí ele levanta assim e faz um negócio assim com a barriga. Malemolência. Ali, coisa horrorosa. Que isso, cara? O Clevinho tá fazendo... Cara, deixa eu falar uma coisa toda... Eu vou voltar pro futebol. Que tatuagem ridícula é? Tem uma aranha na virilha, cara. Na virilha, né? O cara é o Spider-Man da Band, o Clevinho. A cara do Clevão. Tipo assim, onde foi que eu errei? É que ele comeu a mil. É. André, o que tem mais, André? Ah! É, gente. Ontem, tem uma página que... Calma aí, cara. Não dá spoiler, não. Pera aí. Deixa eu contextualizar. Volta lá. Tem uma página que eu sigo do Botafogo que eu gosto muito. Que é o Fogão News. Fogão Net. Fogão Net. Fogão Net. Um abraço pra Bernardo Gentili, meu grande amigo que trabalhou. Eu não sei se foi Fogão Net ou Fogão News. É um que é verificado. Postou que o Botafogo ganhou na Libertadores do Del Valle há uns anos atrás e acha que o Jefferson defende um pênalti. Assim que acabou o jogo, eles postaram a gente sabe como ganhar deles, nananã, sei que... Tem time que não sabe. Cara, dos 170 primeiros comentários, 170, era assim, beleza, pô. Os caras ganharam da gente com o Sub-20, vocês estão risondo eles. Beleza, pô. Os caras estão disputando a Recop e a gente sofrendo. Beleza, pô. 100 milhões de investimentos e a gente perde pro Sub-20. Eu nunca vi disso. Porque normalmente é zoeira, a galera vem. Ontem, o torcedor do Botafogo está tão chateado com a derrota pro Sub-20 que assim, os comentários, não tinha ninguém zoando. Claro que o cara deve ter zoado no grupo, porque... Gente, a zoação atura. Ah, mas tem o time e não ganha nada desde 95. Beleza, mas vai zoar. Eu estou com duas garrafinhas de Del Valle ali que o Lacerda trouxe, estou com as de 2 litros ali que o pessoal trouxe pra mim. É, zoeira. Não tem problema, não tem que ficar em... Não tem. Zoação com respeito, beleza. Diante disso, o Marçal postou. Ih, eu vi. O Marçal lateral do Botafogo. É, sem o cara de amarelo ajudando, fica difícil. Boa noite. Aí é outra história. Uma coisa é o torcedor. Aí, na hora, todo mundo veio fazer o meme do Choro. Sim. Ih, o Choro orou, não sabe perder, perdeu pro Sub-20, foi expulso, destemperado. Aí a galera veio também. Eu quero saber a opinião dos senhores. Ah, GV, assim, é porque essa zoação, ela cita o cara de amarelo, que pra quem não entendeu é o árbitro, né? E aí eu acho que já entra numa esfera que, não sei se um atleta profissional que disputa contra o adversário, é bacana. Eu acho que se ele zoasse de botar uma foto de um suco, igual o Davidson lá, postou foto bebendo um suco. E nem mencionou, só falou assim, vídeo tornou um suquinho. Sutil. Aí eu já acho que passa um pouco do tom, entendeu? Mas eu acho que... Eu não acho, tenho certeza. E pode dar ruim pra ele, sabia? Porque ele tá falando da arbitragem, ele tá falando da arbitragem, isso ainda pode dar ruim pra ele que o Tiquinho vai ser julgado por uma questão de disciplina, isso pode dar ruim pra ele, e bobeira. Assim, a zoeira que o Botafogo fez quando o Flamengo perdeu pro Al-Rilau foi muito legal, que escreveu em árabe. Botou a fada do Eduardo, botou o Eduardo que jogou lá, e a coletiva do dia seguinte foi o Eduardo, e não foi por acaso, não foi por acaso, aí tá valendo, aí é muito na bola. Ah, e antes que o pessoal ache que a gente tá falando da... Não, isso aqui é só porque é Flamengo. Não, eu acho a zoeira legal. Pelo contrário, a gente aqui, inclusive o nosso programa é um dos únicos que defende a zoeira em termos institucional, né? Dos perfis dos clubes... E a gente mostra. E a gente mostra, a gente tá de acordo, óbvio que não fugindo da esfera do respeito, eu acho que tá tudo certo. Mas aí eu acho que passou um pouquinho do tempo. Mas eu acho que o João tem um ponto. Isso aqui pode ser que dê problema pra ele. Ainda pode dar ruim, cara. Sei. O Flamengo precisou do árbitro pra ganhar... O sub-20 do Flamengo precisou do árbitro pra ganhar do Botafogo? No meu ponto de vista, não. Até porque foram duas polêmicas, né? O Flamengo reclama de um pênalti, o Botafogo reclama de outro pênalti, que os dois não foram marcados, no Mateus Nascimento e no Mateusão. Não acho que a arbitragem tenha sido determinante pra um a zero o Flamengo. Nem o torcedor do Botafogo acha isso, gente. Eu também acho que não. Essa que é a grande verdade. Mas é porque se tem uma galera que é difícil aceitar que perdeu pro sub-20, cara. O pessoal fica... O Marcos Lacerda tava pedindo uma multa de 15 milhões pro Flamengo porque não tava com o time titular. Hoje? Foi. Aí eu falei, é o que, Lacerda? Ele é o Fogo News daqui da Band, né? Inclusive sabe muito do Botafogo. O Flamengo tem que pagar uma multa de 15 milhões de reais porque botou o time em reserva contra o Botafogo. Aí eu falei, time em reserva? É, mas o sub-20! Aí o João explicou que o regulamento é diferente. Você não pode jogar mais de não sei quantos por cento das partidas. Tipo, acho que alguém fez no início da temporada, botou só o reserva. É, você tem... No Carioca, você pode jogar até a terceira rodada, se não tô enganado. Eu acho que é uma quantidade de jogos, três jogos. É, são as três rodadas. Só as três primeiras. Todos esses jogadores que jogaram contra o Botafogo estão inscritos no campeonato. Eles jogam e fazem gol. Neles! E não é só o sub-20, né? São profissionais. É, a zoeira. Agora, pode ser que, por exemplo, o Volta Redonda se classifique e o Botafogo fique de fora, que é uma realidade. Hoje o Volta Redonda tá à frente do Botafogo. E alguém do Flamengo posta, e vamos lá na Cidade do Aço. Se bem que ninguém de Flamengo tá preocupado com isso, né? É aí que tá, cara. Eu também acho. Quando o Botafogo ganhou do Fluminense, só pra deixar muito claro, porque é bom isso você ter frisado. O torcedor do Botafogo vai falar, tá vendo, né? Os caras. Quando o Botafogo ganhou do Fluminense, o Botafogo fez várias brincadeiras com o Série C do Fluminense. E a gente botou todas aqui no telão porque a gente achou divertido na bola. E a verdade é assim, a gente faz um programa aqui sério e com responsabilidade. A gente tá até hoje aqui sendo mais paciente, que os ânimos estão um pouco exaltados. Mas assim, a gente não faz um programa pautado nos malucos da internet, não. Até porque a gente tem um chefe, a nossa audiência é ótima, tá tudo funcionando, a gente faz o que a gente acredita. Então a zoeira institucional dentro do limite, na bola, a gente bota aqui. O jogador tá zoando aqui, a gente bota aqui que é a opinião de vocês. Ninguém tá execrando ninguém, mas a gente tem que trazer os pontos. Queira você, do chat, que fica aí e vem tá almoçando aquele pratão e vendo, você fica com o dedinho e não tem problema nenhum. É até bom. Então assim, pra ficar muito claro, a gente vai continuar colocando, se der que a põe... É porque ninguém do Flamengo acha que se eventualmente o Botafogo ficar fora de uma mata-mata, que aí é uma vergonha, ou vai pegar pra zoar, né? É porque eles estão doídos mesmo. É, né, cara? Porque a derrota de sábado foi complicada. Foi e virou a torcida contra o Botafogo contra o John Texto. E com razão. E com razão. Torcedor tá chateado mesmo. Perder pro Sub-20 é uma vergonha. E outra coisa, a lesão do Patrick, a gente vai falar de Botafogo ainda. Vai, daqui a pouco a gente vai falar da lesão dele. Então depois a gente fala do Botafogo. Volto já em um minutinho, vou ligar pro povo aqui. Alô, Papai Alex? Voltamos com mais treta, porque o povo gosta de quê, Clemão? É treta. Já tão falando que foi chapéu. Presta aqui. Não faz isso que a bola vai passar. Você sabe aqui, ó. Puxa a mão. Chega aqui. Eu? Vai tomar o chapéu, filho. A galera diz aí que pra ser caneta tem que completar. Calma aí. Não volta disso não, irmão. Não. Estamos falando o Carlinho que fala isso. Você vai dar agora chapéu? É, chega pra cá. Eu não vou tentar com o pé que eu posso sentar o sonar. Por favor. Olha o telão, cara. É, ó. Se eu fizer assim, a bola passar e eu dominar aqui assim, é um chapéu? É um chapéu. Muito bem. Era só isso mesmo. João Lidlton. O que o Flusão fez no Vasco foi um chapéu porque o Lelé atilhante do campeonato carioca com nove gols tá voando. vai passar de doze no Carioca. Todo mundo queria. Aí o Vasco tem um acordo. O senhor, o senhor, o senhor Tiago Carvalho. Não, porque tem um acordo. Aí veio o Fluminense e... Foi um chapéu, João Lidlton? Existia o acordo, sim, e foi um chapéu. E o Vasco ficou sentido, tá? Sentiu? Sentiu. Sentiu porque veio... Sentiu. Fala, Galvão. Sentiu. porque o Abel Braga veio a público, inclusive falando palavras até bem fortes em relação ao jogador, assim, a todo o staff do jogador, acima de tudo, que faltou... Caráter. Palavra, caráter, que não foram retos. Porque houve, sim, uma reunião onde ficou apalavrado e acertado que o Lelê seria jogador do Vasco da Gama após o Campeonato Carioca, independente da posição aí que o Volta Redonda fosse. sem rabisco, palavra, mas tudo acertado numa reunião com o Profute, que é o time lá dele, de Itaboraí, que detém os direitos dele, lembrando que o Lelê está emprestado ao Volta Redonda, o próprio staff do jogador e o Vasco da Gama. O Paulo Brax, assim que soube, segundo palavras do Brax, assim que ele soube que tinha um outro clube do Rio de Janeiro interessado no Lelê, ele avisou, não entre em leilão pelo jogador. O Vasco está fora. Só que a gente sabe que o Vasco sempre esteve dentro. E a proposta que veio do Fluminense seduziu o Lelê pelo que a gente andou apurando. Ele é tricolor, o Lelê, e isso teria pesado de alguma forma. Tem até uma foto dele com a camisa do Fluminense. Com a camisa do Fluminense. Financeiramente, a proposta salarial era maior também. E financeiramente, a proposta era salarial. E dentro de campo, o Lelê entendeu, e o staff do Lelê entendeu, que ele vai ter mais oportunidades com o Fernando Diniz no time do Fluminense do que com o Maurício Barbieri, que tem o Pedro Raul como titular. Você vai falar, mas tem o Cano como titular no Fluminense. Tem. Mas, talvez o Fernando Diniz encontre maneiras de colocar o Lelê para jogar ali. Não sei se o Lelê, não sei não, eu acho hoje que o Lelê não vem para ser titular do Fluminense. Eu acho assim, para vocês entenderem, jabuti sobe em árvore. Jabuti é tartaruga, para você que fugiu da aula de geografia e de ciências, assim como nós. Ciências. Tartaruga sobe em árvore? Não. Não. Se ela está lá na árvore, alguém colocou. Quando o cara tem um movimento desse, óbvio que houve uma sedução de alguma forma. De repente, não só a salarial, de repente, pô, o treinador, ou o Diniz, ou alguém, pô, comigo, porque o Lelê não faz só aquele cara fixo lá no Pedro Raul, não. Exatamente. O Lelê joga pelo lado, como o Gabigol faz às vezes. Ele pode fazer a do Keno, por exemplo. Pode fazer a do Keno. E outra coisa, o Pedro Raul tem 20 e poucos anos, tabrou Kano, Kano já tem 34 para 35 esse ano, tem essa coisa da mobilidade. Antes de chamar o Flávio Amêndola para a conversa, eu quero perguntar para você que está em casa, eu vou trazer o nome de vocês aqui, que vocês estão merecendo. O meu chat é picles. Vocês estão bombando hoje, então eu vou trazer vocês de novo. Se vocês fossem o menino Lelê, para qual time vocês iriam? Fluminense ou para o Vasco? Voltei para o Amêndola aqui. Amêndola, era muita ingenuidade, talvez, alguém achar que com essa performance dele, só o Vasco teria uma palavra com ele. Eu não sei se realmente foi apalavrado, a gente está trazendo as palavras do Brax e do Abelão, que é um cara que tem total confiança, o Abel, os monstros do futebol, que não viria mais ninguém, firme, em cima dele. E pelo que eu sei, teve mais time do Rio tentando. Pelo que eu sei, mais time do Rio tentando. Não é opinião, é informação. Da mesma informação que eu trouxe para vocês do desfile das campeãs, que eu falei, em off aqui, não é 100% garantido, mas não está 100% com o Vasco, porque o Fluminense entrou forte na briga. Falei ou não falei para vocês na segunda-feira? Falei ou não falei? Na segunda-feira. Inclusive, na segunda-feira, houve a notícia de que o Volta Redonda, enfim, o staff do jogador tinha negado a proposta do Fluminense. E você ainda assim falou, vai na minha. Eu estava na sala de reunião, a Volta Redonda não negou. Falei, pode ter negado, mas o Fluminense tem uma proposta feita salarial. Eu não sei muito fazer a conta, não. Mas é quase 50% a mais do que a do Vasco, quase 50% a mais. Tipo, você é X? Quase X e meio. Entendeu? Você entender. Isso seduz também. Flávio Amédola, como é que você vê essa situação? Ah, GV, é o futebol, né? O futebol, o mundo do futebol, é assim, principalmente contratações. Eu acho que o Vasco não conseguiu amarrar com ele um pré-contrato. E o Fluminense, eu acho que você falou sobre a sedução, as informações são de que o Lelê conversou com o Fernando Diniz e também com o Fred, antes dele acertar com o Fluminense. E aí você tem uma outra coisa que eu acho que pode influenciar muito. E se eu fosse jogador, isso para mim também influenciaria. Libertadores. O Fluminense vai disputar uma Libertadores esse ano. O Vasco não vai disputar nenhuma competição internacional. Então, para o Lelê, é muito mais vantajoso participar de um grupo, de um elenco, que vai ter um destaque maior durante a temporada. Óbvio que isso não garante nada, né? A gente sabe que isso aí não quer dizer que o Fluminense vai ganhar alguma coisa. Mas eu acho que a contratação do Lelê vem no momento e aí eu levanto aqui uma dúvida principalmente para você, Elidson. Olha a quantidade de atacantes que o Fluminense vai ter ao final dos estaduais. Já tem o Germancano, tem o Alain, Marrone, William Bigode, volta o John Kennedy e chega o Lelê. São seis atacantes. O menino do Santos é meio, né? É o Pirani, sim. Pirani, meio, meio. São seis atacantes. Daí o Marrone e o Alain não entregaram, né? Dentro de campo. O Lelê chega para passar a fila já de Marrone. O Santos aqui, o jovem, lá em São Gonçalo a gente tinha português, matemática, estudos sociais e ciências. Você aprendia se o bichinho era nocivo ou não, se era um animal útil ou não. Na aula de ciência, jovem. Não é biologia avançada. Ah, vai dormir, Santos. Isso aqui não é PUC não, pô. Isso aqui é história municipal, não ele faria, rapaz. Quatro matérias e olha lá, na minha época. Hoje em dia deve estar melhor. Eu, hein? Pode dormir? É, agora tu é professor. Ele tem minha legisla. Vai dormir, rapaz? Mas obrigado pela dica. Não seguiremos. Vai, continua, Fluminense. Eu quero saber como é que vai ser se vai haver algum movimento de saída agora do Fluminense de alguns jogadores porque são seis jogadores para duas vagas, talvez uma vaga só sem a gente cortar o soltão. Mas vai rodar muito, cara. Tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, vai rodar muito. Mas eu acho que vai ter gente que vai perder espaço. Ah, mas aí é bom, né? É, não perder espaço, é competitividade. Sim, é algo que falta ao Flamengo. O Marrone já está no fim da fila. Já está no fim da fila. Esse moleque está buscando espaço dele. Até porque quem chega com 12 gols de repente classificados para o mata-mata, de repente campeão, nunca se sabe, é difícil, mas hoje está na briga. Primeiro atacante que bateu do rei para fora. Vamos cantar o quê? E o quê? Ó, vou para o intervalo, volto já, que a Betis está me perturbando aqui. Já volto. Vou falar de Patrícia de Paula. Ainda de Fluminense, Gabriel Piran-ni, sem trocadilhos, se apresentou o Fluminense. Olha lá, vem com os moleque Piran-ni, aí o Fluminense já começa. Bota a batida do funk aí para ver se a gente faz negócio dos moleque Piran-ni. Vem com os moleque Piran-ni. Agora que eu estou vendo. Olha lá, ó, vem com o moleque Piran-ni, vem com o moleque Piran-ni, vem com o moleque Piran-ni. Gostei do Fluminense. Gabriel Piran-ni é o novo reforço do time de guerreiros. Mas o que o Fluminense não sabia, que não precisava ir a Santos não, sabe por quê? Bota na tela, Betis. Aqui. É igualzinho, igualzinho. esse é o Felipe Fera, nosso estagiário, moleque bom. É irmão dele mesmo? É mentira? Cara, é mentira. É mentira? Até onde eu sei é mentira, mas eu acho que eles foram separados na maternidade. Cara, mas é muito igual. É muito igual. Muito igual. Eu ia até fazer um comentário, mas melhor não, que o meu advogado falou para não fazer, lembra? Aquele mesmo do Twitter. Rapaz, muito... Ó, esse aqui é o moleque Piran-ni e esse é o moleque o quê? Fera. Fera, galera. Muito bem. Só não é meio campista, é goleiro, o Fera. O moleque é bom de bola, hein? Bom de bola. E já jogou bem com o Diniz. Jogou bem, né? Na época do... Bom, tem um recadinho do moleque Piran-ni. Não dois, né? Do moleque Piran-ni que chegou. Fala aí, Gabriel. Torcida Tricolor, que é o Gabriel Piran-ni. Acabei de chegar no Flusão, estou muito feliz com essa oportunidade e muito ansioso de encontrar vocês no Maracanã. Tá bom? Tamo junto. Grande abraço. Paula e... E... Muito bem. É. É, esse... Você já sabe que esse programa é o Zona. Então, assim, no Estranho que eu falei, que a gente já sabe. A Tinha já falou na hora que ele terminou de falar, não tinha regressido. E eu vou falar do Patrick de Paula, que eu quero falar, porque a gente aqui, prontamente, toda a equipe da Band, desejar uma ótima recuperação para o Patrick, só em 23, só em 24 agora. Pena, muito grande. Uma lesão no joelho. Logo agora que ele estava aqui, ó, subindo a ladeira, focadão. Uma pena, né, Amêndola? Muito triste, cara. Muito triste, porque... E o Luiz Castro fala sobre a lesão dele e critica o gramado do Mané Garrincha. É... Ele estava numa crescente e era o momento que ele estava tendo sequência. Mas ele tropeçou, não, né? Foi sozinho. É, foi sozinho. Deu uma estabilizada ali, né? E, assim, é muito grave a situação dele. E é um garoto que, quando ele começou a ter um tempo maior de jogo, quando ele começou a entender um pouco mais a dinâmica do jogo do Luiz Castro, aí ele sofre essa lesão, uma lesão terrível. Quando eu vi a notícia ontem que o Botafogo, a assessoria do Botafogo, divulgou, fiquei muito triste, porque é um garoto que estava num processo de reconstrução dele e, agora, muita força. A gente deseja muita força ao Patrick, que ele tenha muita sabedoria para passar desse período, que não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que as pessoas em volta dele vão dar todo o apoio, todo o suporte necessário. E, se Deus quiser, em 2024, ele vai poder voltar a jogar e vai poder voltar a jogar bem. Semana passada, o Jorginho, o Fluminense, o Jorge, agora o Patrick. Cara, dois moleques promissores pra caramba, voando, promissores não, já consagrados, mas que eu falo promissor com relação à temporada. Jefinho, acompanhou? Final de semana? É. Brocou. Brocou ontem. Jefinho, brocou. Gol da vitória. Ontem, né, no caso. É, gol da vitória. Não, não. É que eu não trabalhei ontem, parecia que era domingo, por isso que eu falei final de semana. Cara, o Jefinho é um jogador que faz muita falta no Botafogo, né? O torcedor do Botafogo até agora não entende essa situação. Eu não entendo. Eu também não entendo. Já não tinha entendido a do Erisson lá atrás. Ainda tem isso. E aí não entendia do Jefinho, o Jefinho num patamar muito maior de importância pro Botafogo, se comparado com a do Erisson. E agora, com o Patrick de Paula lesionado, o GV, o Botafogo talvez tenha que ir ao mercado, porque um ano sem o jogador, tem a outra peça lá na frente do Tiquinho que a gente falou ontem, que pode ser julgado com um gancho de 180 dias, ou seja, o Botafogo pode perder o 9 e o 8. É muita coisa. E o Patrick tava começando a focar, inclusive não só no campo, o extracampo, tava fazendo um trabalho legal com nutricionista, psicólogo, ele mesmo falou, porque ele foi criticado por estar um pouquinho mais acima do peso. A galera bateu muito nele e ele não vinha entregando mesmo dentro de campo na temporada passada. Sentiu muito o peso de ser a contratação mais cara da história do Botafogo. E o lance é muito forte, é triste ver, porque é um garoto, eu torço muito pelo Patrick, porque ele já mostrou no Palmeiras, que é muito bom jogador. Bigodinha, foi contra quem? Cara, se eu não me engano, foi contra o Grenoble. Foi na taça. Foi ali depois de Heliópolis. Foi a taça da França. Foi a primeira vez que o Jefim foi titular. Que maria, cara. recebeu uma bola do Talhafico, que é o lateral esquerdo. Aí é que é uma coisa, né? Talhafico, Jefim. Quando eu vi o gol, a primeira coisa que eu conheci foi, falei, coitado defensor, meu amigo, tinha que pegar o Uber. Tinha que pegar o Uber para achar o Jefim. Ah, da moto. E aí depois ele faz igual a comemoração aquela tradicional do mortal e aí lá na França estavam falando que ele tinha machucado. Aí eu falei, que isso, machucou o garoto já na comemoração, não machucou nada. Os franceses não estão acostumados ainda com essa comemoração dele. Calma que você vai ver muito. Vai fazer um trabalho muito forte físico, tá? Para ficar mais forte. Vai ficar com essa carcaça sua aí? Não, melhor. Espero que melhor que a minha. É, tá contratou você. Amarelinho. Tô zoando. Tá forte, tá forte. Galera, obrigado pela audiência do programa show, ó. Galera do chat, ó. Tiraram onda. Teve as tretas ali, mas na bola vale. Beijo, obrigado pela audiência. Tamo junto até amanhã. Amanhã tem fogão na Copa do Brasil, hein? Olho aberto, hein? Um beijo pra vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Ó a Patrícia Poeta aqui, ó. Ó.